Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Vamos falar da Venezuela, hoje é 30 de abril de 2019. Gente, vocês sabem, eu trouxe a matéria agora há pouco, vocês estão acompanhando os outros meios de comunicações, o negócio não tá bom lá no lado da Venezuela, né? Guaidó aí recebeu apoio dos militares, boa parte dos militares, o povo tá ao lado de Guaidó, e aí Guaidó convocou o povo e os militares pra fazer um protesto e encararem de frente aí, e tirarem o Maduro do poder, né? Bom, Bolsonaro também entrou nessa e já manifestou de que lado, já se manifestou de qual lado ele está. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha maroto, e é agora que a esquerda fica doida de vez, fica só vendo. Bolsonaro anuncia apoio a Guaidó contra Maduro. O presidente Jair Bolsonaro ignorou o conselho de assessores e apoiou publicamente nesta terça-feira, 30, no Twitter, o movimento de João Guaidó para tirar do poder o ditador Maduro ou ditador Nicolás Maduro. Cadê? Aqui. Bolsonaro se solidarizou com a população venezuelana e disse apoiar a liberdade desta nação irmã. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver, tem o Twitter dele aqui, vamos lá. O Brasil se solidariza com o sofrido povo venezuelano, escravizado por um ditador apoiado pelo, 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 pelo PT, PSOL e aliados ideológicos. Apoiamos a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia. Deixa eu pular isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui, vamos lá. Assessores de Bolsonaro tinham aconselhado a não se pronunciar nesta terça-feira, 30, sobre a situação na Venezuela. Na avaliação dos auxiliares, seria mais prudente o presidente brasileiro só se manifestar na quarta-feira, 1º de maio, após analisar os resultados das manifestações em Caracas. Gente, tá boa. Quero deixar aqui, peraí. Gente, desculpa aí os conselheiros de Bolsonaro, os assessores, né? Mas eu achei esse conselho aqui um pouco meio covarde, né? Eles queriam que Bolsonaro ficasse na moita esperando o lado que ganhasse para ver quem é que ia ganhar para depois ele dizer mais ou menos, para ir lá e falar alguma coisa. Não, Bolsonaro, como chefe de Estado, ele tem que ter posicionamento, tem que saber o que defende, independente de que se vai ganhar ou não vai ganhar. Ele tem que ter postura e tem que ter pulso. O que ele fez? Ele disse, não, opa, peraí. Vamos apoiar a Guaidó. A briga começa agora e a gente apoia de agora. O papel do PT e do PSOL e esses aí é que fazem isso. Ficam esperando para ver que lado ganha, para ver se beneficia, para ver como se beneficia do lado que ganhar para depois ir lá e apoiar. Bolsonaro agiu diferente. Agiu como se tem que agir em uma situação como essa. Precisam de apoio? Precisam. Então vamos dar o apoio ao lado certo. Não é ao lado que ganhar, é ao lado certo. Que nem sempre o lado certo ganha, mas precisa-se de apoio. E eu achei bacana a atitude do Bolsonaro, né? Achei um pouco covarde a atitude dos assessores, ficar não, com medo, com medo. Não, Bolsonaro não é um presidente de medo e nem é um presidente que se beneficia do lado que ganha. Ele é o presidente que sabe o que quer e apoia o lado certo. E é isso que é bacana. Eu tenho certeza que a gente elegeu o presidente certo. Demonstrando seu apoio para Guaidó agora, ele escolhe o lado dele, o lado da democracia e mostra para o povo que ele sabe o que quer, diferente de outros governos, né? Que, enfim, vivem da miséria do povo. Mas, enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Essa é a intenção aí, essa é a intenção de Guaidó. Ele não quer tomar o poder. Ele não quer se, né, sempre... Que nem a gente vê aqui no Brasil, né? O pessoal querendo tirar o Bolsonaro a todo custo para assumir o poder. Gente, olha a diferença. Já dá pra gente até fazer uma autoanálise aqui no Brasil, mais ou menos, com a Venezuela. No aspecto do poder. Você vê que lá ele não quer tomar o poder, né? Ele quer simplesmente assumir para que, no prazo estabelecido, acho que de três meses, convocar, né, as eleições para o povo ir lá e escolher o seu presidente. Já no Brasil, é o contrário. Eles querem tomar o poder a qualquer custo para sentarem na cadeira presidencial e continuarem fazendo o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Bom, mas o importante dessa história é que o Brasil se posicionou. Só se posiciona, da forma que Bolsonaro fez, um presidente que tem coragem. Você vê que, como eu falei pra vocês, os conselheiros lá, os assessores, queriam que ele ficasse na morte, esperasse para ver no que ia dar, para depois ir lá e manifestar, né? Enfim, escolher o lado ou enfim. Bolsonaro não. Até porque Bolsonaro é militar. E acho que essa é uma das melhores características de Bolsonaro, porque põe ele na linha de frente. O Brasil é uma nação grande. Você sabe por que o Brasil, antigamente, nós éramos, antigamente, nós não éramos nação grande, né? Nós éramos a pátria grande. Depois vocês pesquisem aí o que significa a pátria grande. Vocês vão cair da cadeira, né? Mas era assim que nós éramos conhecidos pelos movimentos socialistas, o PT e o PSOL, né? Por baixo da cortina, por trás da cortina, nos chamam de pátria grande. Depois vocês pesquisem e vocês entendem. Então o Brasil não é uma pátria grande, ele é um país grande, um povo grande, né? Com força, com potência, né? E Bolsonaro demonstrou isso. Não ficar coado num cantinho, porque... A esquerda provavelmente faria isso. Ou, no caso, se fosse o PT que estivesse no poder hoje, a gente sabe de que lado ele estaria. Do lado de Maduro, é óbvio. Do lado opressor, do lado ditador, do lado do regime de mão de ferro, né? A gente sabe disso. Até porque o PT demonstra aí todo o apoio a... Estão calados, né? Estão calados porque a coisa não tá muito boa pra eles. Mas eles continuam apoiando ali, né? Enfim. Bolsonaro mostrou que é um país que tem... Ah, porque é os Estados Unidos, blá, blá, blá... Bolsonaro fez aqui no Brasil o que o Donald Trump fez lá. E é por isso que os Estados Unidos é uma das maiores potências. Porque seus presidentes nunca foram covardes. Às vezes meio assim, né? Conservador. Mas nunca foram covardes. Sempre tiveram na linha de frente. Aí encarando as barras. Enfim, né? Tudo. O Bolsonaro... O Brasil precisava de um presidente assim. Né? E tá aí. Parabéns pra o nosso presidente. Escolheu aí tomar a decisão certa. Pra mim, foi a decisão certa. Eu sei que o PT vai endoidar agora. A esquerda vai enlouquecer daqui a pouco. Vou falar um monte de abobrinha aí do presidente. Né? Porque ele tomou essa postura aí. Ficam só esperando pra vocês verem. Agora, se fosse o PT que estivesse no Brasil, gente. Acho que até militares eles mandavam lá pra Venezuela pra apoiar o Maduro. Mas, enfim. Graças a Deus que não são eles. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E aí E aí Música